Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Limpio Você está no Limpio Play, se liga só galera Começando aí mais um vídeo de Destiny 2 No canal, jogando aí maldição de Osiris, começando aí a nossa DLC, fucking boladona Galera, então bora lá, sem enrolar Tio bagulho hoje vai ser Doido, mano, então bora lá galera Com o grande retorno aí de Destiny 2 Ao canal, então bora lá Vamos ver isso aqui Galera, eu troquei meu headset, tá Tô usando outro microfone, tô usando um Headset da HyperX Então pode ser que O áudio, o microfone, fique um pouco Estourado, tá, porque eu tenho que configurar ainda esse áudio É a primeira vez Usando já o microfone da HyperX Que assim, a headset da HyperX é um Headphone e tem microfone, né, embutido Ele é um headset Então eu tô começando a fazer As gravações com ele, eu quero ver se o áudio Vai ficar estourado, se o áudio ficar estourado Vocês entendam, tá Eu vou tentar não falar tão alto, não falar também Tão baixo também, eu acredito que se O microfone é aquele que vai captar bem Nessa merda, né A gente vai fazer uma fasezinha aqui de leve, galera Primeira missão Vamos nessa Eu nem tô com o Xbox Live Gold ainda, galera Eu vou pegar Gold depois Como que vocês viram, né Não tava mais jogando mais Destiny Destiny 2 eu nem tava jogando Tava só jogando no PC mesmo Entendeu? E agora eu vou retornar o Destiny, né Provavelmente, galera, à tarde não vai ter mais lives, tá 2h30 por enquanto, essa semana aí Só amanhã que vai ter live 2h30 Que amanhã é quarta-feira E amanhã, como todo mundo sabe, só tem uma live, né Eu não faço live à noite Então bora lá, vamos ver Vou falar um pouco mais baixo em alguns trechos Do título Só pra ver como é que fica o áudio, tá Vamos ver Eu não sei se esse áudio aqui Se ele tá muito alto Ou se ele está baixo, entendeu Vamos ver Os caras lá na câmera de cristal, né Matando aí o Jornal nessa shit, né Arcaninho, um boladão, né Bomba nova Mas tudo aí que eles, né Derrotaram o geral Nessa Isso aqui vai ser uma delícia Esse ferro aí é maluco, hein Sinistras, robôs assassinos Gente em perigo Sério? Vocês não estão cansados disso? A fadiga é uma distração ao nosso propósito Que dublagem E eu nem comecei a reclamar ainda Caraca, os caras conseguem parar o espaço e tempo É o bichão, hein Mãos aos altos Mãos aos altos Siga em outro idinho, meu louco Então Olha o pau comendo Olha o pau comendo O maluco é bravo, hein Olha, não dá pra eu não notar Que mesmo com toda a realidade pra explorar Você sempre escolhe os lugares que eles atiram na gente Não podemos ficar aqui Se os Vex triunfarem, será o fim de tudo Isso aqui Ele pode ver sua luz Você tem que ir Nem vem Não vou deixar você Sem mim, não tem volta Se eu não detiver os Vex Não haverá lugar nenhum para voltarmos Faço isso por nós dois Nem vem Osiris Osiris Igual, eu gravo em uma placa de captura Só que dentro da minha placa de captura Tem uma placa de áudio nela Entendeu? Então Aí que Essa placa de áudio Juntando com o microfone Vai dar uma fusão de um áudio Vamos ver como é que é o bagulho aqui O LAN Será que eu penso em cortar esse LAN É galera Estou um pouco por fora do Destiny Eu vou ter jogado Destiny hoje Agora A live hoje vai atrasou Eu vou postar esse vídeo à noite Vou nem editar esse vídeo aqui Eu acho Talvez só alterar só o áudio Eu vou tentar fazer uma coisa aqui Bem rápida aqui Não vou tentar enrolar Não sei nem o que vai acontecer aqui Não sei se a gente vai para a torre Ou se a gente vai fazer uma missão ali Deveria ter cortado isso aqui Sem dissipar né galera Vocês não acham? Então vamos ver É aparentemente A gente vai ter uma abertura aí Mostrando aí algumas coisas né A live hoje vai atrasar aí galera Quando vocês estão vendo essa coisa aqui Obviamente Eu vou postar à noite esse vídeo aqui Depois da live do meu irmão Quando o meu irmão estiver fazendo live Já vou deixar já Editando meu vídeo Obrigada por vir Temos novas informações Sobre Mercúrio Relatos estranhos dos cultistas Que ainda se agarram Ao que resta do planeta E aí né O pessoal pensou que o Destiny Estava morto no meu canal A gente vai voltar Triunfamente meu filho Triunfo vai ser mais de 8 mil Um fantasma Morto Ela não está morta O nome dela é Saguira Eu a conheço Há muito tempo Mano eu não sei nem se eu vou fazer live agora hein galera Na moral mano Nem sei se eu vou fazer live hoje Osiris O mais poderoso dos guardiões O herói das seis frontes Os avalantes dos avalantes Os avalantes dos avalantes Comandante exilado é exilado É que ele foi expulso De determinado lugar E o homem que me ensinou O que significa ser uma arcana Achamos Saguira em Mercúrio E ao mesmo tempo A atividade Vex na área Aumentou exponencialmente E você acha que o Osiris Pode estar envolvido Tu preciso saber o que aconteceu Mesmo que a vanguarda queira esquecê-lo Quando eu perdi minha luz Nem sei galera Qualquer coisa se não tiver live Relaxa aí galera Se não tiver live hoje Vocês ficam de boa aí Então você foi até a Eul E me ajudou a encontrar meu caminho Preciso daquele amigo de novo guardião Vá até Mercúrio Leve Saguira com você Os adeptos de Osiris Os poucos que restam Talvez possam explicar A presença dela E por enquanto Vamos manter isso entre nós Não quero ter que te jogar Dessa muralha É Isso foi uma piada Né Isso Foi uma piada Caraca mano Ficou muito longo isso aqui Que viagem Eu tô achando que esse microfone também Você não pode ficar aspirando muito não Tipo ficar respirando mano Isso porque tá longe da boca Aqui o áudio O áudio pode ser que fique estourado Galera Porque tem que configurar bem ainda Beleza Pode ser que fique estourado o áudio Tá E aí O que que vai acontecer What the fuck Tridentão galera Nem joguei mais pra ficar Tridentão Porque Eu não vinha Eu não vi benefício jogar o Death Entendeu Eu não vi benefício jogar Death Nosso personagem está tão fraco Não sei nem se eu vou fazer live hoje Tô pensando hein galera Acho que eu só vou gravar Death Não vou fazer live hoje não mano Porque Credo ou não se eu fazer live hoje mano Quanto tempo de live vai dar pra fazer só Nem sei se eu vou fazer live hoje Tô pensando em nem fazer mano Qualquer coisa se não teve live Live tá galera Vocês ficam aí de boa tá Amanhã vai ter live de boa Nossa essa introdução aí foi Custou cara aqui mano Foi Passe de tempo hein Vamos nessa Vamos ver Os sinais me disseram que viria Coincidência A gente também seguiu sinais até aqui E com sinais quero dizer fatos Isso também é um sinal Eu sou o irmão Vance dos adeptos de Osiris Zelador do Faron E oráculo das profecias perdidas Bora entrar aqui galera O que acontece Bora aí Vou ver Já a gente tá lá no farol ainda Delícia Vem vários fero aqui eu acho né Ah vou ter que eliminar geral né Será que dá pra ir grana não? Ah não dá pra ir grana não Crazy Eita ferro buracão ali mano O louco mano Eu já imaginava que ia ter um buraco ali mesmo Querendo ou não Aquela mortezinha só de sacanagem né Uma grenadinha aqui daquela capadinha safada né Deve Esse recolzinho aqui é um lixo hein Tem que fazer de up pra caramba ali meu Nossa As plataformas de iras Desaparecem meu Tem os decks bem ali campeirante ainda É um marginal meu Eita ferro As cara vai marginalizar aqui Com a gente A gente tá até com o piscadeiro Esse arcano aqui Fica show Nice Que eu deixo o cara lá na casa do chapéu lá Whatever O bom que tá aumentando de luz também né A aumentando de luz só de sacanagem E o cara já se sacrificou ali mano O louco É o tal do muley atira assim né Até agora os mesmos vexos praticamente né E nem uma mudança absurda E nem uma mudança Considerando que você venera um homem que questiona tudo Estou surpresa de ver o quão bem a fé lhe serve Os vex estão batendo na porta O Osiris não retornou A fé É tudo mesmo O portal da floresta infinita Um lugar de onde ninguém nunca voltou Nem mesmo o Osiris O que é que eu vou vazar também Eu vou eliminar esse cara aqui não O que é que eu vou vazar também Não vou eliminar esse cara aqui não O que é que eu vou vazar também de luz também né leve 25 agora a delícia grande é que será que tá mais forte do que nunca vamos ver semana o clique eu ganhei que tá de 2 aí eu peru né só que não é tá mais forte a luz não mano o troço que tem aqui a para que a barreira não vai se abrir não será não dá pra gente passar se a fantasma duas ele estivesse acordada talvez ela poderia ajudar você nos ajude vocês estão com a fantasma dele sagira só gira né é que vai ter um tanto que cá ótimo agora vamos ver que diferente então aqui o bichinho piruleta diferente o piruletinha é grande aqui a gente não vê esses vex desde a câmara de cristal a gente não vê esses vex desde a câmara de cristal ae e aí 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 o que vai matar esse marginal aqui tudo O B-R-P tá toda quadradona ali, meu, tão louco. O criminal tá com essa cartinha ali, daqui a pouco ele já ia diminuir. Deixa eu só dar uma raquinha, ele já é um boss, né? Tá aquele marginal ali. É razoável a vida dele, não é de coisa absurda, pô. Marginal aqui. Oxe, vazou, maluco, pô. Olha o bolo, esse aí vazante. Esse cara aqui. Como é que é o nome do cara ali? O nome do cara mó piruleta. Ai, meu filho, carrega essa sub-mentrador aí, meu filho, essa sub-machine. Oxe, não dá pra pegar de frente o cara não, mano. Incômodo o bagulho. Morro. Morro. O louco, eu tenho que destruir o bagulho, pô. Ali, acaba com aquele modo. Vex de variadas linhas do tempo tão convergindo em mercúrio. O que é isso? Isso não é bom. Foi mais fácil de chegar do que no lugar antigo deles, com certeza. Obrigado. Uma referência aí, um destino era bem mais difícil de chegar no farol aqui, né? A gente chegou aqui de boa, tripulão. Como não, eles podem ajudar a reviver a fantasma. Nós temos um templo secreto na terra. Leve Saguira até as coordenadas. Vou notificar os adeptos de que vocês estão vendo. Já era? Acabou a missão? Será? Agora que o farol está seguro, podemos nos preparar para o nosso canal. O bagulho ali está se mexendo. Aí galera, o portal, a missãozinha concluída com sucesso. O engrama foi lá por causa do chapéu, que sabe como que é, né? O Uniprax, o meu personagem está cheio no Death 2 também. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver se vai começar essa missão imediatamente, eu acho que não, né? Zona de aterrissagem de Mercúrio desbloqueado, nova atividade disponível. Deixa eu ver só onde que abriu aqui. Ah, temos Mercúrio aqui agora, hein? Complete uma missão, um teste fatal. Caraca, vai ter que ir lá na zona morta, mano. Ah, galera, a gente vai continuar isso aqui no próximo vídeo, beleza? A gente vai ter que ir lá na zona morta, pelo que eu vi, é isso mesmo? É verdade, né? Trouxe na zona morta, zona morta europeia. Aí, galera, a gente vai continuar no próximo vídeo isso aqui, mano. Beleza, para o vídeo não ficar muito longo aí, temporada 2 iniciada com sucesso no nível do clã. Essa é a meta, e várias coisas para fazer ainda, né? Vários para lá na vez. Só cheat. Então é isso, galera. Valeu a todo mundo que deixou o like, quem se inscreveu aí, quem compartilhou também. Tamo junto aí. Vídeos e lives todos os fucking dias. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou!